Tem cara no tanque. É cara? Mata o solo, mata o solo, engole ele, engole ele. Entrou no local. Mata o tanque. Tem que matar o tanque. Mano, eu vou morrer. Matei um do tanque. Mais um. Matas. Mano, tem que estar ali. Ué. Boa, só mata, guys. Só vai, só vai. Vocês matam. Não tem ninguém no tanque, não tem ninguém no tanque, não tem ninguém. Só tem o Puga, mano. Não tem muito o que fazer. Tá esperado o Puga, boa. O outro tava ali dentro, ó. Tá vindo pra cá. É dois. Cê mata, cê mata. Ai, mano. Mano, o tanque é muito roubado, véi. Por que que tem um tanque nesse bagulho, gente? Mano, o que é isso? Mano, é menos partida isso? É. Aqui são duas horas de camp. Mano, o que foi isso, véi? Ah, duas horas só. Eu tomei um míssel na cara, não entendi nada. Não, eu desci ali do carro, já tava, tipo, na vida. Caralho. Eu tomei ói. Agora, vamos ver o rosto lá. Obrigado.